beleza então tava vendo os vídeos interessantes esse mercado aí mano, ninguém fala velho entendeu? Zeca, tem 220 milhões de pessoas no Brasil menos de 0,01% conhece o mercado só que desse 0,01% em torno de 5 a 10% ou seja, somente mil pessoas no Brasil inteiro vivem confortavelmente ganhando mais de 20 a 30 mil reais no Facebook, entendeu? então assim quem tá no mercado não fala velho entendeu? quem tá no mercado não fala na verdade há uns 3, 4 anos atrás houve uma briga no mercado uma discussão a respeito de eu querer ensinar porque eu ensinava de graça entendeu? as pessoas com isso o que acontece? eu ensinava de graça médicos, empresários quem mais? médico, empresário advogado começou a olhar pra esse mercado e começou sondar o mercado aí eu sempre dei curso de mentoria só pra quem é profissional pra quem já ganha uma grana no mercado entendeu? e aí quando foi mês passado ou mês atrasado nós estamos em novembro ainda mês atrasado em outubro 3 grandes players falaram mano, por que tu não faz um curso pra gente velho? falei mano o cara ganha mais de 20 o outro ganha mais de 50 e o cara tem um youtube com ele tem no youtube 17 milhões de inscritos e ele ganha dinheiro por 14 milhões eu falei mano falei com a patrícia falei quer saber? vamos fazer o nosso curso cara pô, mas calma aí vamos fazer o curso nós vamos deixar de ganhar dinheiro porque eu ganho dinheiro todo dia se eu tô envolvido no curso né resumindo aí começamos o curso primeiro curso só entrou players grande e dois colegas meus que não sabiam nada entendeu? agora o segundo vai ser dia 11, 12 e 13 de dezembro só players grande também pessoas que já estão no mercado e aí a nossa métrica é em janeiro né ou em fevereiro a gente vai abrir só pra leigos e começar trazer leigos pro mercado entendeu? só que eu falo leigos são pessoas porque assim é claro tem o diarista tem o a coisa de caixa né a operadora de caixa que pergunta que quer entrar só que assim quem tá mais de olho nesse mercado é pessoa igual você é arquiteto é engenheiro entendeu? é empresários porque o cara fala mano o cara trabalha na casa dele sem camisa com o filho dele não sai na rua entendeu? quando sai sai de boa sempre vejo eles levando notebook pra lá e pra cá tá com o celular entendeu? as vezes tá curtindo e tá com as coisas o aparato ali do lado a pessoa quer quer conhecer o mercado entendeu? então qualquer pergunta que você tiver se você for fazer alguma pergunta faça várias pergunta 1 Lopes tal pergunta 2 Lopes tal pergunta 3 Lopes tal que eu te respondo uma por um entendeu? e é top mano é top tá? pra você ter uma ideia tipo assim eu não gosto de falar eu eu não vou não eu vou falar falar também nessa casa aqui foi só facebook e você pode conquistar também tal tal mas eu não vou falar quanto que eu ganho entendeu? agora eu vou falar quanto que o pessoal que eu dou aula ganha eu acho que isso é o principal né? vamos supor eu dou aula pra quem dá aula é mais ou menos assim entendeu? é um mestre dos mestres mais ou menos numa linguagem mais aberta né? então o que você precisar cara conta comigo tá bom? tá bom?